Fala aí, meus complementados, meus apreciadores de dragões terrestres, como vocês estão, hein? Eu espero que bem, e hoje, meus maninhos, sim, estamos aqui de volta com o digníssimo Eldoringo. E seguinte, meus manos, vocês devem estar se perguntando o que ele está fazendo. Aqui, no Farum Azula, o que eu estou fazendo? Aqui, muito simples, meus manos, vocês têm que ver o vídeo até o final, vocês têm que ver vídeos até o final. Porque no último episódio, bem no finzinho, a gente estava aqui na Tervor e que estava pegando fogo, bicho. E eu falei que a gente ia voltar aqui porque faltou um boss aqui, nessa região, só que o vídeo já estava gigante. Então, vamos dar continuidade aqui. Ah, mas como que você ficou sabendo desse chefe? Mano, vocês recomendaram cada coisa, velho. Vocês ficam falando, falta coisa aqui, falta coisa ali, e eu quero ir atrás, mano. E eu vi o vídeo desse chefe, e esse chefe é muito bolado, esse chefe é muito maneiro. Ou seja, nós vamos atrás dele, vamos lutar com ele. Só que o problema é, eu tenho que chegar, tenho que descer, mano. Tenho que dar um jeito de descer, mas não sei onde que eu deveria descer. Tristeza adiante, portanto, tem que campeão. Tá, tá. Vamos indo aqui na moral. Tem um lugarzinho que dá pra gente descer. Olha que vagabundo. Olha. Ó, a gente tem que descer. Cara, o pior é que eu não faço ideia de onde tem que descer. Acho que é mais ou menos ali, ó. Naquela região ali. Aí, acho que é ali, ó. Onde tá aquele, aquele baguinho ali, ó. Vocês tão vendo? Aquele pedaço de pedra, ó. Esse caminho que tá pra fazer. Então, acho que é mais ou menos ali que a gente tem que ir. Que a gente tem que ir. Ah, só que assim. Eu não faço ideia. Eu acho que eu vou morrer se eu pular aqui dessa altura, ó. Mas assim, vamos tentar. Mas assim, a gente tá zerado de runa. Então, não tem muito problema, tá. Ó, tem um cara que já tá fazendo isso. Vamos ver se ele vai pular. Ih, ele não pulou. Ó. Cara, certeza, mano, que a gente vai... A gente vai se churrascar pulando aqui. Então, ó. Ali é a escada. Não dá pra acessar o mapa. Cara, qual que é o melhor caminho pra gente? Aqui eu tenho certeza que eu vou me churrascar, mano. Se eu saltar aqui. Mas assim, eu não vejo outro caminho, sabe? Pior que eu não... E se eu vou por ali? Não, ali também não tem. O foda é que tem um maluquinho que tá atacando a gente, mano. Mas ele não acerta. Então, a gente tem que só fugir dele aqui mesmo. Aí, ó. Já não tá mais em combate. Pode vir aqui. É mais ou menos aqui, ó. Vou ter que descer. Ó, aqui é a lateral da ponte. Então, acho que eu vou vir... Vamos vir pra lateral da ponte. Vamos descobrir. Deixa eu acender a luz de novo. Ó. Mano, é bem ali. Mas como que eu vou descer? Aqui eu não sei se eu vou acabar me churrascando. Se bem que... Pô, se bem que ali é na parte de baixo. A gente já passou ali. Tinha um maluquinho. Pô, é só a gente descer aqui. Acho que tem um elevador. Acho que é só a gente descer e já era, mano. Aí, ó. Se ele descer é GG. Não precisa se... Ficar se... É... Como que é o nome? É... Se arriscando. Tem inimigo. Ó. Vamos ver, vamos ver. É aqui. É aqui. Não. Ué. Ih, ó o dragãozinho ali. Não é esse dragão que a gente vai lutar não, mano. É outro, tá, gente? Ó o cara aí, ó. Chome ele. Ai, nem doeu. Você já deve ter reparado aí que eu tô com a grande runa ativada, né? Que é justamente pra gente aguentar aqui mais a luta, né? Contra os caras. Tem mais? Não, não tem não. Acabou-se. É justamente pra gente poder aguentar mais a luta aqui com os malucos, tá, gente? É só por isso que eu tô com essa runa ativada. É só por isso que eu tô com essa runa aqui ativada. Ah, ele veio. Tome ele. Pela lá, mãe. Tá. É mais ou menos aqui. Ó aqui, ó. Os malucos já deixaram até mensagem, ó. Dragão adiante. É, olha aí, ó. Baixo adiante. Então, hora de chefe. A gente só tem que acertar o salto, mano. Pra gente não acabar se churrascando. Ok. Ah, ótimo, ótimo. A gente só não pode acabar desvivendo aqui no caminho. Tá. Beleza. Aí. Ó, é mais ou menos ali, ó. E outra fita aqui que vocês comentaram é que é nesse mesmo lugar que a gente... Que a gente usa aquele bagulho lá pra controlar a chama frenética. Vocês comentaram que era aqui. Então, tipo, quando for fazer, se for fazer, é o mesmo rolê. Tem que vir aqui e aí vai ter o botão, é, domar chama. Um bagulho assim. Ah, olha aqui. Ah, é mancha de sangue. Tá, mas é aqui, ó. Deitar, eu acho que é esse aqui que a gente luta com o chefe. E aí, eu acho que aqui, ó. Nesse mesmo ponto, eu acho que a outra opção é controlar a chama frenética. Mas como a gente não fez a missão da chama frenética, acho que nem precisa. Se der pra gente voltar o save, alguma coisa assim, é melhor. Contemple Deus. Tem de pequena pausa. Monstro adiante. Então, ó. Como aqui é o lugarzinho, se der pra voltar o save, a gente faz a chama frenética e volta pra esse lugar depois. Sei lá. Só pra... Só porque sim. Sei lá. O final que eu quero fazer é o final da Honey primeiro, tá, gente? Não é assim. Pra quem não tem nenhum final, qualquer um serve. Então, vamos lá. Deitar. A gente tá com todos os equipamentos aqui. Útil. Tamo bem fortinho. Vamos ver o que que acontece. Não, e o que que dá na cabeça do Samurai Jackson? Tipo, pô, vou deitar ali. Tô fazendo nada. Oxi. Ixi, tá girando ao contrário as coisas. Putz. Ah, tá reconstruindo. Caraca, olha. Olha que legal. O Samurai Jackson tá, tipo, voltando no tempo. Ó, de verdade eu não sei se ele tá voltando, mas que é maneiro, é. Ah, mas tipo, quem diria, né, velho? Quem diria o maluco do Neida ia falar, ah, vou deitar aqui. Quem diria, vou deitar aqui na frente de um de um tornado. O que de mal pode acontecer, né? O que é isso? Umas mãos esqueléticas. Ah, um dragão. É o dragão que vocês falaram, né? Leite de duas cabeças. Caraca. Vamos ver se essa luta é maneira, gente. E eu tô com medo. Esse é o papo, eu tô, eu de verdade, eu tô com medo agora. Caraca. Ok. Mano, é melhor uma lágrima ou é melhor um o faca negra, mano? Putz, pior que eu não sei. A gente tá bem bufado. Uma lágrima seria uma boa, ainda mais que ela tem feitiço. E acho que eu vou deixar ela até com essa espadinha aqui, ó. Acho que daí, tipo, a gente vai ter uma versatilidade maior. Então, deixa eu usar aqui os buffs. E, moto dourado. isso aqui. E agora? Vambora. Brota, fi. Placidus Sax, o Lorde Dragão. Eita, porra. Vai lutar com a lágrima, véi. Vai lá, vai lá, vai lá. Puta, tomei. Ah, tomei. carne seita. Pô, mano, é verdade, eu tenho isso aqui, eu posso ficar jogando essa porcaria nele também, de longe. Puta, olha esse fogo, mano. Caiu. Tome. Vagabundo. Puta, fodeu. Eita, porra, fodeu, gente, fodeu, fodeu, fodeu. Cadê o cara? Cadê o cara? Mano, se eu não tivesse com a runa, era hit kill. Certeza. Se eu não tivesse com a runa, era hit kill, rapaziada. Nossa, velho. Ai. Ai. Me doeu. Cara, puta. caiu. Eita, pega. Ele vai levantar antes. Caralho, a lágrima acertou. Toma. Puta, não pegou, velho. Puta, merda. olha lá, olha lá, deu ruim, deu ruim. Deu ruim, olha ele aí. Ai. Mano, você tá atacando quem, velho? A lágrima não tá aqui comigo? ai, tomei. Ai, porra. Não. Puta, vou morrer. Fudeu, gente, fudeu, fudeu, fudeu. Tem que ficar esperto agora. ai, 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 fudeu. Eita porra, eita porra. Deixa a lágrima quieta. Puta, mariu, vagabundo. Quebra a postura desse corno. Ai, fudeu, fudeu, gente. Cacete, fudeu, fudeu, fudeu. E eu não tô vendo ele, mano. Ai, morri. Ah, vagabundo. 480 e duas mortes. Que vagabundo. salafrário. Nossa, a gente volta tudo. Puxa aí a alavanca, vai. Mano, assim, eu achava que ele ia ficar no alto, por isso que eu botei outra espadinha. Mas eu acho que eu vou de lâmina blasfema com a, com a lágrima. Não, na real, na real não. Eu acho que eu vou ir de faca negra, mano. Acho que eu vou de faca negra. Aqui. E aí, parça. Tchau, mele. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. GG. A gente só não pode cair. Senão seria Vergonha da profissão O pior que eu achava Que ia ter alguma coisa, né Ia ter, tipo Alguma graça pra gente poder ficar mais próximo Do chefe Ai, travadinha, travadinha Putz Fiquei na pausa, o caramba Deitar Mas assim, minha dúvida maior é Como que o Samurai Jackson Como que o Samurai Jackson Saberia disso, né, mano Um vacilo Um vacilo Vamos, filho Eu vou pular, tá, gente A gente já viu isso aqui Mas assim Vamos ir de De Faca negra, mano Bota o dourado Opa Aí, aqui É só pra gente usar tudo Que a gente tem, né Bora Nossa Nossa Ai Nem doeu Ué, eu não tomei o bagulho Eu tinha esquecido Ai, boa Vamos Vai, acerto Tchamele Ai, tomei Ai, tomei Agora Agora fodeu Eu tenho que procurar Olha o palha ali Ah Errou, otário Ai, acertou Ai, caramba Cara Eu vou usar a magia Do faca negra Mas é muito mais útil Vamos Ai, tomei Nossa senhora Olha isso Vamos Ai, errou Errou, otário Errou Porcaria, véi Não foi com a negra, mano Você pode usar a sua magia também, ô filho Não deixa só na minha mão, não Cadê ele? Olha ele ali, ó Aê Panaca Não pegou, mano Pega, pega Pegou Vamos, véi Vamos Morreu o negócio, mano Ai, fodeu Puta merda Toma, toma, toma Cadê ele? Ai Filho da puta, mano Ah 483 O pior é que a gente tava pertinho, mano Ah Tava pertinho Filha da mãe Meu amigo Meu amigo 483 mortes Mas eu vou de novo Vou de novo Eu acho que A gente pode até pegar aqui Essa armadura de resto real E deixar outra coisa, mano Uma coisa com mais defesa Porque ele dá dano de Dano elétrico, né Relâmpago Mas tudo aqui é É meio que quase a mesma coisa, né Ah não, mas essa aqui de resto real Eu tenho vulnerabilidade Ó, eu acho que eu vou Deixar no Maliketh Só pela piada Acho que é só isso Bom, eu não usei a grande runa Nessa aqui, né Putz Deixa eu colocar Aí, ó Engraçado Durante a luta Ninguém avalia Minhas mensagens Cala a boca Putz Magabundo Calado Ai Nem doeu Putz Tem outro aqui, ó Chomini É isto Vamos lá Tem um maluco aqui fora? Ah, ele veio pra dentro Pra lutar Ok Desculpa aí Eu tá demorando aqui, gente Que eu tenho medo, tá Medo de altura Pode ser mais específico A gente só não pode cair No, no Pra fora, né Da Aqui da plataforma Senão a gente Tá na roça Pronto Tá Deite Ó o cara com a armadura do Radan Vou pular, tá, gente Nossa, o jogo tá otimizadaço Olha, ele já caiu no lugar certo Bota o dourado Pronto Vamos embora, rapaziada Venha, Gaia Bora lutar, Gaia Vai guspir fogo agora? Não, não, não Tá só gritando Ai, anda Putz Ai, merda Guspir fogo no teu pai Guspir fogo no teu pai Seu pornelius Caiu Ótimo Vai, vai, vai Chome Fela da Putz Fiz isso aqui Só pra encher o HP, tá, gente Tá, agora o O porno vai Vai voar por algum canto Ali, ó Errou, paraca Putz Putz Putz, por que que eu mandei encher de mosca Esse pé Ela nem deve tomar dano Dano de sangramento Com certeza ele não deve tomar, mano Vamos descobrir isso junto Ele toma Vai tomar dano de sangramento Tu vai tomar dano de sangramento, velho É sério Ó, e a faca negra ainda tá viva Percei tomar cuidado com ele vindo aqui, ó Aí, ó Viu? Vai, faca negra, mano Usa sua magia Usa sua magia, mano Não ataca ele assim, não Cadê o porno, velho? Putz, voou, né? Voou Arrombado, arrombado Aí Desviei Tomei raio laser Na face Filha da puta 484 mortes Mano Eu não tava esperando Um raio laser assim Sério, sério Nossa, que vagabundo Eu não tava esperando por isso Nossa, velho Vou até tirar essa máscara aqui do Do cara Nossa, isso aqui é melhor? Cavaleiro real Ó, campeão bestial A do Radan é até melhor Ou a do Lionel Já pode avacalhar tudo Ó Segura Vamos ver com a do Lionel O que a gente consegue fazer Eu não vou usar a grande runa agora não Vou deixar pra batalha final do jogo Tá, gente? Tchomile Tchomile É isto? Cala a boca Fome Fino do fino, senhores Vamo lá Bora Bora Vai, velho Já vou pular Já vou pular a cena Pulei Voto dourado Venha, filho Venha Vai Vai, classe do Saks Chama no problema Chama Puts Joga fogo no teu pai Aquele chifrudo Caiu Dá pra ficar atacando magia nele Aí, ó Cai, véi Cai, cai, cai Puta, não caiu Ok, gente Tem que achar ele agora Olha ele ali, ó Opa Errou Ai, acertou Ai Vagabundo Ai, vagabundo Corno Fugiu Valeu Valeu A ver A ver Dragão Dragão com o teleporte Quem diria Cai, cai Cai, véi Cai, velho Cai, mano Caiu Ai, não vai dar nada Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Mata, mata Morreu Trouxa Morreu Otário Lembrança do Lorde Dragão Ali, ó Derrotou o Placidus O Lorde Dragão Chupa, otário Chupa, otário Ainda sem pequena pausa Então, se eu tivesse amante Hora de ter necessário Aqui, tem a arma dele Provável, né Finalmente Nível 200, senhores Nível 200 Mas o que a gente melhoraria Pra gente poder Dar uma Dar um trabalhinho Lá pro Pro Radagon Caras Ele não toma sangramento E poder de fé Também nele Não é muito útil Acho que melhorar Magia, né Aumentar o máximo De magia Ou a fortitude A gente vai ter mais robustez, né E mais vigor Eu vou Vou aqui Vou aqui Putz Não, se bem que Dano é melhor Vou ir no Na força Eu não tô batendo nele, né Mano Tô usando só magia Vou ir nesse aqui Na fé Nível 200, senhores Nível 200 Cravadinho Ó, a gente tá aqui No olho da tempestade Palácio do Saxo Lorde Dragão Dá pra ver a Tervor daqui? Não, não dá Oi, aqui é tipo É realmente o O centro, né Do furacão Mas tá bom Vamos Agora até o Tronto Não A gente pegou a lembrança Do cara Puta, mas a gente não tem A gente gastou os bagulho Pra Mano É o seguinte Vamos dar uma farmadinha Vamos ver o que Que a lembrança do cara faz Na real Se bem que a lembrança Dele é meio Meio que Dane-se, né Porque às vezes É de graça Vou só pegar aqui Tipo uns 10 mil E já era Brota aí Vem, passarinho Agora vamos chegar aqui Ó, tem outro esquema Que vocês podem estar fazendo Mais ou menos aqui Mirou nesse cara Veio aqui Tuf Veio aqui Mirou nesse Tuf Veio aqui Mirou naquele Lá do fundo Tomou aqui a poção Vem aqui Deixa todo mundo alinhado Vocês falaram que A arma do Do carinha lá Da Elden Beast Que ele libera É a Tipo limpa isso aqui Rapidão Só que a gente ainda Não derrotou a Elden Beast Então eu vou Vou fazer esse rolê aqui Duas vezes já tá bom A gente já vai ter Uma quantidade de runa Considerável E a gente vai poder Tanto comprar A arma do dragão E ver Se ela é útil Tanto que se a gente Quiser upar ela Pro nível máximo A gente também vai conseguir Ó, mirou aqui Ó Vai lá e Ufa Vem aqui ó Mirou aqui Ixi Foi pra cima Que porcaria Pronto Já era Já era Tamo bem servido Rapaziada Bora pra mesa redonda Bom gente A gente ainda tem que ir pra DLC Né mano Que ela fica logo aqui Vamos lá É pro Pra véia do dedo Véia do dedo Fica aqui ó Véia do dedo Lembrança Ó lá ó Ó Tem o sopro dele ó Libera o sopro dourado De plástico do sax E Aí ó Forma de nuvem da tempestade Deixa eu ver o que que ela faz Transforma temporariamente o usuário Em uma nuvem de tempestade vermelha Que voa pelo ar Em seguida golpeia para baixo Com uma lâmina imbuída Com a eletricidade Segure o botão Para aumentar o alcance Da forma da nuvem da tempestade Olha Legal Espada perfurante Contendo eletricidade Primeva Primeva Eu acho Uma porção do poder Do Lorde Dragão Ganhando Ganhado de uma lembrança Essa arma possui Um grande poder Sobre os réis dragões Mortais de hoje Olha Escala com destreza Nem precisa de fé mano Vou ir com ela Vou ir nela rapaziada Vou ir na arma Ah Será que tem armadura Do passo do sax Não Não tem Não tem Valeu véia do dedo Vamos upar o Nossa arma Para o máximo Era aqui né Não O pior que Eu nem sei se eu tenho As pedras certas Mas a gente pode comprar Qualquer coisa Olá Fortalecer arma Eu quero fortalecer O espadão Do passo do sax Ah É uma Uma espada de fincada Caraca O pior que Eu deveria testar ela antes né Ah mas assim mano Que se lasca A gente já pode comprar A gente tem o farm Tem tudo Se for o caso A gente até coloca Essa aqui de hemorragia Junto ó A gente faz uma build dupla Nove Tá no máximo É isso Agora eu vou lá Pro farm Só para testar Essa espadona aí Do passo do sax Aqui Do grand sax Vamos para dupla Se do sax Ó aqui Que a gente pegou Da fera lá Aí ó Vamos ver Ó Maneira Maneira Vamos ver aqui Se essa magia Como é que ela funciona Eu vou ir no meio Porque eu não quero cair É marromeno Marromeno Vamos ver o dano Que ela causa É É marromeno Deixa eu usar aqui No bicho Aqui Mais perto Ok É meio paia Achei paia Achei paia Mano Achei paia A gente Gastamos A pedra Aqui Meio que A toa Bom que a gente Já upou O que a gente Queria que era A lamina blasfema Nem tem Nem tem Por que Farmar Aqui Só queria Testar A arma Mesmo Ó A espada É maneira Assim E tudo Mas Assim Só o dano elétrico É legal Talvez se a gente Fosse parte Para a porrada Seria interessante Mas Vamos lá Já não tem Muito que a gente Possa Procurar Aqui A gente vai morrer De qualquer forma Pelo menos Uma vez Lá no No Maluquinho Né mano Então nem tem Por que Ficar farmando Vamos Vamos lá Direto Descansei Aqui Só pra Só pra Liberar Tá gente Então vamos lá Trono Pristino A gente vai Se lascar Mesmo Aqui Aí a gente Vai lá E passa De primeira Saca Seria engraçado Não dá Pra subir De nível Nível 200 GG Ah é Verdade Verdade O elixir Magnífico A gente tá Com o negócio Aqui ó Quando a gente vai Perto da morte A gente Restaura Um HP Né Pô será que Aconteceu isso Quando a gente Tava lá Com Com O maluco Mano Será que a gente Morreu em algum Momento E encheu Encheu a vida Véi Puts Sei lá Sei lá Vamos ver se a gente Finalmente zera Mano Tá maluco Contemple Consegui Fereza Fro Vamos embora Lorde adiante Vener Perda de sangue Perda de sangue Não Não funciona isso Nele mano Mas aí está pronto Bora Deixa eu mudar Aqui Pronto Vamos embora Gente Agora vai Vai dar bom Gente Vai dar bom Pulei Já estou invocando Bora Ah Desquivou Vagabundo Vem Errou Trouxa Ai Pegou Ai Carne Cento Ai Filha Puta Poção Ah Consegui Tomar Tempo Ótimo Ele já vai morrer Já vai morrer Toma Vamos lá Voto dourado Aê Toma poção Ótimo Gente Ótimo Tá fluindo Bora 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 Vamos Vamos Ok Opa Não Ai Ai Tomei Vagabundo Corre 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 Ai Puta merda Ai 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 Ótimo Gente Ótimo O filho O filho Da puta Encheu A vida Mano Só falta Esse corno Enchido A vida Pode não Corno Pode não Ai Ai Nossa Que Filha Da mãe Mano Ele encheu a vida Mano Certeza A vida dele Tava mais baixa Tava tipo Mais ou menos Do que tá Agora Nossa Véi Mas vamos lá 485 Vai dar bom Gente Vai dar bom Eu espero Que nesse vídeo A gente zere Eu acho que eu devia Usar até uma Grande runa Seria uma boa Deixa eu Já me preparar Aqui Vamos lá Chama Voto Poção Poção Entra Já pula Brota Brota Ai Nem doeu Ai Pega Ai Pegou Ai Pega 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 Tomo Poção Poção Volta o dourado Vai 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 Ae Chama Ah não foi Não deu Mas tudo bem Mas tudo bem Vai 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 Ai Não pegou Ai Calma Ai Pegou Vagabundo Agora ele vai voar né Voou Descarado Vai Fode Foge 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 Isso Fino No fino Senhores Puta É aquela Skill De Corno Ai Ai Puta Merda Fudeu 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 Vai Vai Mano Tem que acertar Os bagulho Ah Vamos Véi Vai Mano Pega Pega Foge Não Velho Vamos Gente Vai Tem que Dar Bom Vai Tem que Dar Filho Da Puta Toma Poção Vai Corre 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 Puta Merda Filho Da Puta Ai Que Filho Da Puta E o Faca Negra Tinha Que Avançar Mano Ah 486 Mortes Que Merda Que Merda Viu Mas assim Eu vou usar A grande runa Nessa Eu tô confiante Deixa eu usar Aqui Primeiro Bora Vamos Chama Voto Poção Não dá pra invocar Então vai ter que tomar Aqui o bagulho Bora 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 Já pulei Gente Vamos Ai Não tinha magia Sai fora Sai Porra Não pegou Não pegou Vamos Vai pegar Não pegou Vamos Caralho Consegui esquivar Ótimo Perfeito Pega Pegou Poção Vai Voto dourado Vamos 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 Ah Não deu A chama Tudo bem Tudo bem Ok Já começou Bem Não Ah Um 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 Ah Um Ah O da puta Já começou voando Vai, pode, pode, pode Isso aí Olha lá, mano Me fala se não é um Cornelius Vamos, faca negra, mano Você tem que usar aquela magia Aquela magia pra ir dando Um dano absurdo Nesse Fela Corre, 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 corre Porra, acabou esse Tamira Podia atacar a magia logo aqui, né, mano Ai, fodeu, fodeu, fodeu É aquela que vai cair em cima de mim Vai cair em cima do faca negra Caralho, ele desviou de tudo Ó, vou me fuder aqui Vai no faca negra, mano Puta merda, eu roubo em mim Ai, fodeu essa magia nova Ai Não 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 Poção Poção Ai Vai, manda mais uma poção Ai Ele vai voar Puta, não voa Foge pra trás, foge pra trás Faca negra, mano Tá na tua mão, véi Não tô conseguindo acertar esse filho da puta, mano De jeito nenhum Fudeu, 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 fudeu Fudeu, corre, corre, corre Corre, corre Ai, morri Cheguei na parede, mano Não tinha raio de ação aqui Que merda Que merda, hein Nossa, mano 487 Que merda Ele não dá abertura, mano O vagabundo tem que dar abertura Pra gente poder atacar Tem que ser alguma coisa que pegue rápido, mano Chama Eu vou tomar a outra poção, mano No meio da luta, véi Eu acho que eu vou fazer esse esquema aí Pra que a gente não perde tempo Vou tomar a poção do elixir magnífico, né No meio da luta Acho que é mais jogo Vagabundo Vagabundo Sai fora Caraca, mano Deu pra desviar Perfeito Perfeito, gente Vamos lá Voto dourado Aê Me renova aqui Ótimo Poção Deu Deu Mano Tá tudo aqui Tá tudo Tudo conspirando Pra gente conseguir Resolver essa bucha, hein Vai, mano Só acerta esse Aí Vai, mano Vai, vai, vai Poção Boa, faca negra Boa Acerta Cara Não vai voar não Filho Não vai voar não Filho da puta Vai voar sim Sai pra lá Ai, quebrou o escudo, mano Filho da mãe Nossa merda Fedeu Fudeu 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 Ah Vai, mano Acerta essa porra Ah Ó Nossa vida Cês viu o que encheu? A gente ia morrer nesse hit Nesse ataque dele É o bagulho lá da poção Sai pra lá, mano Não, mano, corre, corre, corre Corre, corre Poção Vai Sai, 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 sai Tá, mano, a gente tem que achar alguma Alguma coisa aqui, ó Não, velho, não, velho Tipo isso aqui, ó, pra quando a gente se aproximar A gente tem que ter algum ataque já pronto, mano Não, a gente se fode Tem que chegar pertinho dele, ó Ai, ai, ai Errou, errou 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 Eita, não foi em mim Ótimo Vagabundo Olha, mano, ele tá Filho da puta deve saber, mano, que eu tô usando essa porra Vai voar Descarado Agora eu só põe, mano Corre, corre, corre Corre Ai, porra Poção Mais uma Mais uma Vai, mano, sai, sai, sai da explosão Vai, mano, pega, pega, pega Não joga em mim, não Porra Mano, último HP Vai, mano, pega, pega Um hit, vai, faca negra Não pegou Pegou Chupa Chupa Chupa, porra Zerama essa merda Deus Morto Chupa essa merda Vai, caralho, cadê a conquista, mano? Ué Ué Invocar Rani Ler mensagem Visões de Deus Que haja céu limpo Carmancha de sangue Esse cara foi se jogando, né, mano? Ai, tem uma graça aqui Ah, é porque aqui é a arena do Radan, né? Do Radan não, pô Do Radagon É por isso Aí, fi Aí, rapaziada Caraca Descansar no local de graça Conseguimos Conseguimos Deixa eu ver Ó Marica quebrada E aqui tem o nosso bagulhetes Que não dá Ah, dá pra pegar sim, ó Mas tá zerado, né? Acho que tá zerado Do nosso negócio aqui Manos Tá, vamos ver qual é que é Vamos ver qual é que é Dá pra invocar a Rani Dá pra ver ali Ah, tem outras coisas aqui Primeiramente, muito bem Consegui Consegui Porque sempre anel pristino Ó, tem um bagulho vermelho aqui Ah, é mancha de sangue Achei que era outra invocação Puxa, mas só tem a da Rani Só tem a Rani Consegui Vocês falaram que eu ia poder escolher entre os sinais, mano? Mas só tem a Rani Ó aqui, ó Tô cara Estátua quebrada Tá Caras, assim Assim Eu vou ver a magia do bagulho Porque eu não sei Não sei se vai valer a pena, né? Essas Não vou poder usar a DLC Olha aí, ó O que vocês estavam falando Martelo de marica Quebra ouro Ou onda de ouro Eu acho que era essa, mano Que vocês falaram pra usar Ó, e ela parece ser bem mais OP Eu vou Porque ela tem que pagar, né? Negócio dos campeões Não dá pra usar nada Mano, eu usei a última forja dracônica, né, mano? O bagulho não tá nível 10 Que merda Eu gastei nessa espada aqui, ó Aí, porra E o pior é que eu nem usei ela Aí quebra, né, rapaziada? Ih, eu me fodo Deixa eu trocar aqui de arma Ó ela aqui, ó Uma espada grande Ótimo Ó, bonitona Vamos forjar Ixi, eu não tenho forja sombria Tenho que ir lá comprar Isso que é foda, né, mano? Tem que ficar dando a volta aqui no lugar E aí, moça Me vende aí umas fitas aí, vai Vou precisar aqui da nível 1 Nível 2 Nível 3 Eu tenho que torcer pra ter uma de nível 6, né, mano? Uma de nível 5 e de nível 6 Eu não sei se eu tenho inventário Posso acabar travado por causa disso Aí que eu tô na roça, né, mano? Aí é o pior dos mundos pra gente E aí? E aí? Tem 5, tem 6 Aí, GG Vamos até pro nível 9 Não tem a dracônica sombria Mas tudo bem Ó o tanto de dano que isso aqui vai passar Tá, agora só nos resta Testar E aí a gente vai passar de nível Vocês falaram que essa aqui é OP demais, mano A magia dessa daqui A gente já pode passar um nível falando nisso, né? Vamos ver, vamos ver Ó, subi de level Vamos lá 50 em fé Tá ótimo Vamos ver aí como é que é essa magia Ó Rapaz Nossa, matou até os maluquinhos vermelhos Bem que vocês falaram, mano Brincadeira de criança isso aqui Nossa Meus amisgos Caralho Não, aí Aí é foda, né? Melhor arma do jogo E você só pega ela depois que zera o jogo? Porra Não, aí o jogo quebra as pernas Mas de verdade Porra Ainda tem que pegar aquele medalhão do escaravelho Que vocês falaram Muito Bacana E a gente conseguiu usar magia pra dedéu aqui, hein? Mas caraca, véi Tô impressionado Tô impressionado Queria testar essa magia aqui Antes da gente zerar mesmo De fato Vamos lá Olha isso, gente Nossa, mano Muito obrigado pra vocês que deram a dica, mano Eu não ia pegar isso aqui por vias normais Quer dizer, eu peguei por vias normais, né? Mas assim Eu não sei se eu ia escolher a espada Eu acho que sim Porque eu não sou muito fã de martelo, né? Então Acho que eu provavelmente faria isso sim Mas aí eu só ia descobrir depois Eu acho que eu ia zerar o jogo Antes de ir atrás da lembrança Eu ia gastar os bagulho e o pano de nível Ia ser meio cabaço assim Mas tá bom Estamos aqui Já Vamos Não tem porque a gente passar outro nível Nem nada Vamos zerar, véi Vocês estão ansiosos por isso? Eu também tô Ah, você podia ir pra espada no máximo Mano, eu poderia Mas não é mó rolê Vamos zerar, véi Vamos zerar Se for o caso Ah, quero que você jogue a DLC Vamos Dar um rolê Sei lá Reinicie o personagem Tenta tudo de novo E vamos ver o que que Nos aguarda Certo, meus manos? Eu já tava nas ideias de De zerar com a Rani Então É isso Vamos lá E o jogo nem pergunta Se é isso mesmo que eu quero, hein? Vocês falaram o melhor final? Vamos fazer o melhor final Então O que que vai acontecer? Vejo que a batalha acabou É, e você não me ajudou Você podia ter vindo me ajudar Caraca, hein, pessoal? Ah Muito bom Satisfeito Satisfeito O que eu consigo sentir É que eu tô satisfeito Com essa conquista aqui Ai, ai Eu juro solenemente A todo ser e toda alma viva Agora vem a era das estrelas Uma viagem de mil anos Guiada pela sabedoria da lua Aqui começa a noite fria Que contempla tudo Alcançando o grande além Até o medo A dúvida A solidão Enquanto o caminho se estende à escuridão É E aí Pois bem Vamos Meu bom e eterno consorte Conquistou o final Era das estrelas GG Zerado Zerado Muito bom Diretor E Detaca Miyazaki Eu vou pular, tá, gente Ó Iniciar jornada 2 Se você não recomeçar agora Pode escolher iniciar jornada 2 Mais tarde Na mesa da graça perdida Na mesa redonda Iniciar a segunda Eu não sei Não sei Isso é o New Game New Game Plus Não sei E agora Acho que sim, né Acho que sim Se você iniciar Não poderá retornar ao mundo atual Ah Não Então não Então não Então não, gente Aí, ó Mesa redonda Ah, ainda estamos com tudo aqui, ó Olha lá Podemos ir pra Ah Ele voltou o save Antes de lutar com a fera E a gente tá com a espada Ok Ok Então agora a gente pode Ir pra DLC Caraca Que foda Que foda, gente Muito legal De verdade Muito legal Ou a gente pode tentar fazer O outro final, né Ir no bagulho da chama frenética E resolver essa bucha aí Tem outros também Eu achava que ia aparecer o bagulho do comedor de strume Mas Não apareceu, não E tinha outro final, mano Tinha mais um? Porra, não lembro Não sei O que vocês falaram Era a chama frenética Honey Comedor de strume E o padrão do jogo, né Que é a gente sozinho Encostando lá na estátua Pelo menos é o que eu entendi E... Tá Fora isso O que mais? O que mais, mano? Porra, não sei Não sei Deixa aí nos comentários, mano Vocês querem Que eu faça os outros finais aí Só pra ver qual é que é? Ou já me jogo na DLC? E aí, meus manos É com vocês Caraca, mas Mas assim Conseguimos Cara, tem uma véia do dedo aqui Que aparentemente tá viva Todas as outras Foram churrascadas Não, ó Tem... Ah, não Tem aqui uma véia do dedo É Mas e aí, meus manos E vocês? Eu vou falar com essa véia do dedo, mano Vou ver qual é que é O que aconteceu com ela Porque as outras lá Apareceu caída, né, mano? Então, sei lá, gente Mas assim Comenta aí O que que vocês Acharam disso? Vocês curtiram Todo esse rolê? Vocês curtiram? Vocês estão ligados? Deixa O likezão, mano E se você É novo no canal Não esqueça De se inscrever Que isso me ajuda Deveras, meus migursoi Mano, faltou comprar um monte de coisa Desse maluco Tônica da terra, mano Ok Vou comprar tudo Só por comprar, tá, gente? Mas é isto, mano Sem mais Nosso saldo de mortes Quatrocentos E oitenta e sete E o que isso significa Meu pequeno gafanhoto Pra gente zerar É o duringo A gente morreu Quatrocentos e oitenta e sete Vezes Isso é um número bom? Isso é um número ruim? Não sei Não sei Depende de vocês A véia do dedo tá viva Você, por favor Posso ler os seus dedos? Mostrar, irmão Vamos ver Abençoado seja A leste Ruina de ouro Sacrilégio da serpente Para onde o caminho é? Deve segui-lo Para onde o caminho é? Ah, tá É uma maldição 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 da rainha marica Tá bom É É isto, meus manos Quatrocentos e oitenta e sete mortes E nós iramos El duringo Então, sem mais enrolação Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Que assistiram o vídeo E essa série Até o final Ai, ai Agora é DLC, meus manos É DLC Vocês pediram O O Kong já tá aí na Na mesa E o pai tá com o cacife Baixo pra outro jogo Então vamos de DLC Suaveira Um beijo, queijo E eu fui E tchau E tchau